Júnior Melo, piseio do bom É Júnior Melo para os corações apaixonados Aquele beijo que você me deu, valeu Aquela noite que passamos juntos, valeu Aquele amor gostoso que nós dois fizemos, valeu Oh, não valeu o seu adeus Aquele beijo que você me deu, valeu Aquela noite que passamos juntos, valeu Aquele amor gostoso que nós dois fizemos, valeu Só não valeu o seu adeus My love, goodbye My love, goodbye My love, goodbye My love, goodbye Por que me disse adeus Por que me disse adeus Por que me disse adeus, meu amor Por que me disse adeus Te amo, preta Aquele beijo que você me deu, valeu Aquela noite que passamos juntos, valeu Aquele amor gostoso que nós dois fizemos, valeu Só não valeu o seu adeus Aquele beijo que você me deu, valeu Aquela noite que passamos juntos, valeu Aquele amor gostoso que nós dois fizemos, valeu Aquele beijo que você me deu, valeu Só não valeu o seu adeus Aquele beijo que passamos juntos, valeu 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 My love, goodbye My love, goodbye My love, goodbye